Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações, que posso te oferecer Tenho procura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo pra te aquecer Serão os dias mais felizes, se vivem junto a mim, espero que decidas, é só dizer que sim, 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 sim Tenho de braços para abraçar-te, de bocas para beijar-te, de noites para viver Tenho um mundo de cor de rosa, felizes maravilhosas, felizes do olhar por bem Serão os dias mais felizes, se vivem junto a mim, espero que decidas, é só dizer que sim, 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 sim Serão os dias mais felizes, se vivem junto a mim, espero que decidas, é só dizer que sim, sim, sim Tenho de braços para abraçar-te, de bocas para beijar-te, de noites para viver Sim, 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 sim Tenho um mundo de cor de rosa, de coisas maravilhosas, que tanto sonhar nascer Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações, de noites para viver Tenho de braços para abraçar-te, de bocas para beijar-te, de noites para viver Tenho!